3, 2, 1 Até já Eeeh Eeeh Aí Aí Mais atrás um bocadinho porque o que era muito Muito vertical mas ali onde está agora Olha Não, não era ali atrás A meio da pedra Onde está aquele visto? Sobe, sobe de qualquer lado O que é que o projeto não conseguiu É, é bonito o que quer dizer Para nada Não vai ficar perto do evento O evento indo para Ele está bom E aí E aí Bem Está com um pau atrapado ali a lixar-lo, não? Tá com um pau atrapado ali a lixar-lo, não? Já me faz com aquela merda aí, ué? Vamos! Vamos fazer a tua esquerda ou a tua direita? Tu agora! É isso! Vai tudo! Sim, aproveita as duas! Estamos a chegar ao pivetáculo! O outro lá em cima! O outro lá em cima é o que? Este! É só um bocadinho... Bom, ligam os dois, mas são um bocadinho diferentes porque estás na sombra E este é mais... O outro é um bocado de terra Este também tem mais ali em cima, mas é quase sempre isto, de pedra! Ah, sim, sim! É o que vai estar na... Eu não trago o branco para trás... Pois é! É só os gripe! Atrás de ti está aí esta pedra engraçada, pelo visto! Música 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 Podemos, podemos ir, vamos! Por aqui, dá a volta! Música Música Caras Canyon E nem vocês, vocês. Isso! Entra lá, entra lá, entra lá, entra lá Isso! Isso! Não digas nada! Não digas nada! Não digas nada! Não digas nada! Você vai vir aqui! Vai! 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 Não digas nada! Não digas nada! Tá lá! Não digas nada! A CIDADE NO BRASIL 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 É uma disciplina, e muito difícil. É difícil, vamos ter que tirar o salto mesmo. Na boa forma, 50 quilos, vamos ter que tirar o salto mesmo. É por tanto o palmo de gato que está querendo tirar o salto de volta. Um palmo de gato. É difícil. Se inscreva no canal. O pior é... Siga, estamos conversando.